E Tu és o Altíssimo Voltando pra 1992 Olha, amor Olha, Deus Tu és o Altíssimo, Senhor Põe a reina de graças ao Senhor E canta Fiorizante O Altíssimo Vamos ligar Pelas manhãs A Sua Fidelidade E durante Todas as noites A Sua Misericórdia O local O homem brutal Não pode perceber E o louco Não pode compreender E o Senhor Tu és o Altíssimo Meu Senhor Nosso Senhor Tu és o Altíssimo Com minha voz Eu Te louvo Por que me antecastes Com os Teus feitos Quão grande Senhor Que o Senhor Tu és o Altíssimo Que o Senhor Tu és o Altíssimo O maior O maior O maior O maior O que me antecastes O que me antecastes Dizemos assim Meu Senhor, obrigado pela tua presença Tu és o Altíssimo Na maior Que Senhor Tu és o Altíssimo Meu Senhor Tu és o Altíssimo Vamos consagrar ao Senhor Minha vida seja assim Márcia Coisa Graça a ti, Senhor Voças, voças sempre Tudo por mim Vou pegar o teu amor Júlio, se tese A minha alma A tua salvador Morde o sangue puro Que eu me sinto Minha vida Toma Para ser Senhor Tu vai Aparecer em si A minha alma 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 Tua A minha alma A minha alma A minha alma Eu quero te convidar Pra você não viver fantasias Dessa noite Não vive fantasias Em força de um sonho Inerrar e orrivelmente Com o teu coração Não vive fantasias Não vive fantasias Com a vida fantasias Em busca de um sonho Inerrar e orrivelmente Com o teu coração Não vive fantasias Com a vida fantasias Sua vida vazia Em busca de um sonho Inerrar e orrivelmente Com o teu coração Estão caminhando Nesta noite Com Jesus Vamos caminhar com ele Nesta noite